Medo ou coragem? O Grenal 435 acontece neste sábado no Estádio Beira-Rio. Grêmio de Roger Machado pode mudar o time que atropelou o São Luís de Juiz. Thiago Santos reforça o meio de campo à frente da zaga. Com a saída de Gabriel Silva, mantém Bitello e Vila-Sante. Medo! Por que não manter Vila-Sante, Bitello e Gabriel Silva e ainda colocar Campas na vaga de Janderson? Não, somando-se a Hildo, tendo o Diego Souza como referência? Coragem! Roger é o técnico do 5x0 contra o Internacional, com outro elenco bem melhor. O Inter do cacique Medina pode colocar D'Alessandro no time não somente pela questão tática, mas para equilibrar as emoções do jogo, até porque Tyson se recupera da perda trágica de um irmão e pode não jogar. Daly sempre impôs respeito ao rival. Medo! Mas o técnico uruguaio na corda bamba, além de promover a estreia do lateral Fabrício Bustos, pode colocar ainda um primeiro volante, seja Dourado, Johnny, Gabriel, aquele que veio do Corinthians, e Edenilson como segundo volante. E ainda ter um trio da direita para a esquerda com D'Alessandro, Tyson e David, Wesley na referência, podendo até o D'Alessandro jogar do lado direito. Coragem! E por que não tentar um lugar para Elias no Grêmio? Coragem! Ou retomar com Lucas Silva? Medo! O Inter também arriscaria com Maurício, Tyson e David? Coragem! Ou então dois volantes de marcação, mais Edenilson? Medo! Grenal 435, nervos à flor da pele. Coragem ou medo? Pense nisso.